O mercado vai acontecer e você está ali tranquilo, junto com ele. Ele sobe, você sobe, ele desce, você desce. Você vai surfando ele da maneira que for e você não sofre por causa disso. Por quê? Porque você tem um gerenciamento de risco, porque você está preparado para aquele ambiente, você está preparado para levar tiro, você está preparado para dar tiro. E eu sempre falo, cara, que o mercado... Tem duas coisas que eu falo sempre. Eu falo para os meus alunos, você tem filho? Eu falo, não, você tem. O nome dele é patrimônio. Você coloca seu filho em risco, você faz ele crescer. Você tem que colocar ele, calcular risco, para ele ser uma pessoa melhor, porque se você deixar ele numa bolha também, não acontece nada, vira um babaca. e a sua esposa chama mercado. Não briguem com ela que você se vai dar mal. Meu irmão, não dá certo. Não dá certo. Você pode achar que vai dar certo. Vamos chegar em casa hoje, né, André Moreno? Vamos chegar em casa hoje e falar, olha o mercado aí. Olha os filhos, olha os filhos aí. Já chega com o chicote. Cara, e é pior que, tipo assim, tanto no mercado quanto na vida, é exatamente isso aí que o Gigi está falando. É impressionante. O cara está sendo seditivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL